Então, eu gosto de citar um exemplo que diz o seguinte, falar dessas coisas todas, né, numa aula, um professor, aí diz o seguinte, a aluna chegou e disse assim, professor, eu fiz tudo que o senhor mandou, eu observei sua aula, eu gostei da aula. E cheguei em casa, fui falar, mas eu não obtive o resultado que o senhor acha que a gente deveria obter. Foi assim, meu marido está trabalhando muito, ele chega em casa, a gente só tem um filhinho de dois anos, então ele chega em casa muito tarde, cansado, o filho já está dormindo, eu já estou cansada, mas ele está trabalhando muito. Aí eu cheguei e falei para ele, eu disse, fulano, olha, você está trabalhando muito, você precisa de um tempo para descansar. E eu falei, observei, eu disse, a necessidade e tudo, ele disse, você fez o pedido? Ela disse, não fiz, o que é que aconteceu? Aí o marido disse, é, você tem razão, o que é que eu vou fazer? Eu vou arranjar para as noites, eu vou trabalhar só de dia e às noites, eu vou procurar fazer um boliche, uma ginástica, alguma coisa para relaxar. Não trabalha, eu relaxo. Então ele continua chegando tarde de noite em casa. Ela disse, se era isso que você queria, que ele descansasse? Ela disse, não, eu queria que ele chegasse cedo em casa, para brincar com o menino e para conversar comigo. Ela disse, mas você disse isso a ele? Não. Então como é que você deveria fazer isso? Aí ela disse, é, eu só faltei dizer, eu achava que ele ia entender. Mas a gente precisa, nesse modelo de comunicação, a gente precisa ser claro, dizer o que é que eu quero. Então no caso ela deveria dizer, você está trabalhando muito, está chegando em casa tarde, cansado. E nós, aí vem a necessidade dela, nós, eu e nosso filho, estamos precisando da sua presença. E eu gostaria, aí vem a necessidade, eu gostaria que você chegasse mais cedo em casa. Ele iria entender. E provavelmente não iria arranjar coisas para fazer à noite. Mas enfim, é a importância de você dizer o que você quer que o outro faça. Porque uma coisa é eu entender, eu achar que eu entendi o que o outro disse. Outra coisa é o outro dizer. Então aqui fica essa mensagem. Pronto. Então, no convênio, o Espaço Família tem um projeto Mediá, que é o projeto exatamente que realizou o convênio com o Tribunal de Justiça. E o objetivo desse projeto é atender as famílias em conflito em uma abordagem não adversarial, possibilitando que encontrem soluções negociadas que atendam às suas verdadeiras necessidades em cada situação, além de minimizar o potencial danoso das disputas judiciais. A gente sabe que, quando se vai para a justiça, tem toda aquela coisa de demora, tem aquele desgaste. E, quando chega lá, chega às partes, cada um com suas dificuldades, citando suas necessidades, e chega o juiz e baixa uma sentença. que, às vezes, sai um, sai, eu ganhei, sai assim, eu ganhei, aí o outro eu perdi, e se um ganha, o outro perde. Na mediação, a proposta é que ambos ganhem. É o ganha e ganha. Todos precisam ganhar, principalmente quando essa mediação é familiar, para que não haja aquele sentimento assim. Irmãos, por exemplo, eu ganhei, o outro perdi. Aí gera um novo conflito. Então, a proposta da mediação familiar é que todos ganhem. Não saia com esse sentimento de perdedor. Ok? Pode passar, por gentileza. Então, o projeto Mediar no Espaço Família realiza a mediação de conflitos no Hospital das Clínicas. e na sede do Espaço Família, desde 2004, foi quando começamos lá, a partir de um curso de terapia familiar. Então, foi instalado o projeto Mediar. Em 2010, foi firmado um convênio entre o Tribunal... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto